E salve, salve rapaziada do Insano aqui pra vocês, mais um videozão aqui no meu canal E hoje rapaziada tão aqui no Brasil, tô ninguém, e eu não tô entendendo nada, mano Os caras tão tudo correndo aqui na bomba, o que que tá acontecendo aqui, véi? Meu Deus do céu, você já viu rapaziada? Mano, esse tem um vídeo que apareceu uns 30 daí correndo aqui, ó Credo, mano, o que que vai acontecendo aqui, eu tenho, né? Deixa-baixada, 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 deixa-te-te Olha, os caras tão tudo correndo, mano, que ele tá abrindo, ó Que ele tá morrendo aí, mano, pelo amor de Deus, eu sei o que Rapaziada que tá pegando aí, acho que é fresco desse povo aqui, mano Boa fia que é frescura Não, olha o outro aqui no nada Calma aí, calma aí, porque os caras tão conduzindo aqui, ó Ô tia, ô tia, ô tia, ô tia O que que tá acontecendo na cidade, ô tia? Ô tia, ô tia, ô tia, ô tia, cadê tia? Ô tia, vei rapaz Cadê o cara, mano? Mãe, os caras tão metendo macho na perna, véi É, cara, o que tá acontecendo aí pela cidade, hein? Meu Deus, os caras não respondem, mano O bando de mal educado É, rapaz, quem tá perto da cidade aí, cara? Me fala aí, pô Tá acontecendo por quê, cara? Tu tá acontecendo por quê? É, rapaz Acho que vai me dar um pau na corrida mesmo Caramba, rapaz Estamos correndo aqui Estamos correndo do nada aqui, né? Beleza, fi É o seguinte, rapaziada Vocês viram o título aí, né, mano? Mal inicia o vídeo Já tava aqui como aqui Não doido, né, mano? Inicia o vídeo direito Meu Deus do céu Vocês viram o título aí, né, mano? Que a gente vai fazer uma loucura hoje Hoje a gente vai pegar aqui uma Tá ligado, tá ligado? Que veio uma nova atoriação aqui pro Brasil Turing, rapaziada E é o seguinte, mano Nessa atoriação veio aí uma praia Vem várias novidades, né? Vem uma blitz nova Vem um motinho também Lá pro local lá da Lá pro local onde fica lá a praia, rapaziada Então é o seguinte Vou colar lá hoje na praia, tá ligado? E vou pegar aquela motinha Pra gente poder dar uma fuga da polícia Isso, rapaz Vamos dar fuga da polícia de motinha Vocês vão ver esse paranoia aí Muito louco aí, né? Inclusive, tá vindo uma polícia aqui Atrás de nós aqui Agora nesse certo momento Vamos meter macho, tá ligado? Porque eu não quero ser preso não, filho Vamos embora Vamos meter fuga, né? Que agora, mano Só vocês que não tão sabendo Tem a opção agora de dar fuga da polícia Né? Agora aparecendo umas estrelas ali, tá ligado? Tipo, aparece com o que você quer Da fuga da polícia, mano Só isso que aparece, né? Então, mano Olha, você escapou, tá vendo? Olha que bacana, rapaziada Mas aí, vamos pra cidade aqui agora Lá, vamos lá pra outra cidade lá Buscar a motinha, né, mano? Vamos lá pra pra praiazinha Buscar a motinha pra gente poder dar fuga, né? Só quero ver o que vai dar nessa fuga aí, mano Só quero ver, ó E olha como é que a gente... Ó Quase passando direto Aquele situação aqui Meu pai do céu Vamos lá, vamos lá, vamos lá, rapaziada Vamos buscar aquela motinha A motinha é brava, tá ligado? A motinha é bem simplesona, né? Motinha nova que fica lá na praia Lá pra gente dar um pião na praia Mas A gente vai pegar pra dar um pião mesmo Pra dar uma fuga, né? Vamos dar uma fuga de motinha A gente é vida louca, né? Sério, Luque, fio Olha, essa combosta que eu montei aqui Ficou como? Ficou baia nona, né? Mas ficou chave, ó Opa Tem blitz aqui, tem blitz aqui Ó, um na friadinha Tranquilão, passa tranquilão aqui, ó Ué, blitz É 60, né, mano? É 60 Deixa eu passar, deixa eu passar Acho que eu fui Acho que eu... Meu Deus do céu, mano A polícia vai vir atrás de mim, velho Caramba, fi Ah, meu patrão A polícia já tá vir atrás de nós aqui, rapaziada Vamos passar logo Vamos buscar logo aquela motinha, né, amor? Vamos tentar... Ixi, mano Acho que eu passo do local, hein? Eu passei do local onde tem que entrar, velho Mas é burro também, né, mano? Meu Deus do céu Vamos ter que dar mais um voto no mapa à toa Pra dar fuga na polícia, né? Não, beleza Acho que eu vou dar fuga nem fuleno, mano Acho que eu vou entrar aqui, ó Acho que eu vou trollar a polícia, né? Bem melhor Vamos trollar a polícia aqui, rapaziada, ó Será que essa polícia aqui também é boa também, mano? A outra polícia aí mexeu meio braçona, né, mano? Meu Deus do céu Mas vamos se embora, vamos se embora Ai, tá, segura A outra polícia lá é meio braçona, rapaziada Já tô chegando aqui, ó Deixa eu colar aqui, pá Acho que vai ser na próxima, né? Olha, ó Aqui na próxima nós entramos, né, mano? Aqui, ó Aí, beleza Ah, ó Polícia, pode ser um saco, velho Tem que fazer não, velho Credo Aí, rapaziada Cheguei Meu Deus, mano Que trampo, rapaziada Fiquei trollar a polícia ali Para, né? Mas cheguei Olha as motinhas, rapaziada Olha só as motinhas Eu acho que eu vou de azul Porque azul é cor do canal, né, rapaziada? Colocar as zonas aqui, ó Que as zonas chave, patrão Ó, chamando o grauzinho Cê é louco Vai brincando Olha o grau Agora Tem um montado, filho Tem um montado O pai, esquece, ó Tem uma pessoa Apoia, apoia só na botinha Ah, vai brincando, ó Olha o grauzão Agora sim Tô montado no Na situação Agora vamos passar na bomba aqui Tá ligado? Aqui na polícia aqui, ó Passei na bomba, entendeu? Só vem, polícia Que o pai tá com O pai tá com Só corte, gira o grau, entendeu? Já vem aqui, ó Ai Ô, polícia Qual foi? Opa Ah, trolei Trolei Os caras, rapaziada Mano, cara Aquela câmera braba Olha aí, filho Até aquela câmera braba aqui, ó Opa Trolei Opa Trolei Opa Pra cá O bagulho tá pegando fogo O bagulho já pegou fogo, mano A motinha é fraca demais, véi Ah, meu Deus do céu Mano, a motinha é muito fraca, rapaziada Um três porradinhas Já vai embora a moto Coitada Cê é louco Mas vamos fazer esse hacha de novo Fazer esse negócio de novo aí, né, mano Quero, quero, quero Eu quero dar uma fuga aí Bem grande com a polícia aí, mano Quero dar uma fuga top, né Se for até melhor Dar a fuga da polícia, né, mano Então vamos voltar lá pra praiazinha Lá buscar aquela motinha lá, né Dá uma fuga Mas até que é de boa, tá ligado Motinha braba, tá ligado Bem na mãozinha, mano Motinha, mano Não é de alta cilindrada, tá ligado Mas é uma motinha bacana Engraçada A gente tá engraçada, né Tem mais moto pra ficar alugando na praia, né, mano Muito charme mesmo aí Mas eu vou voltar aqui, ó É uma daquela freadinha aqui, né Porque tem logo aqui Blitz na frente, né Dá uma passadinha tranquilão aqui Daquele toque nasceador Boa tarde, pô Olha esse topo Passando aqui, ó Não devo nada pra ninguém Mas vamos se bota Vamos se bota Ixi, bati Vamos passar aqui tranquilão E vamos lá buscar a motinha, rapaz Já deixa eu pegar a vermelha, mano Ah, vamos de azul, né, mano Aquela azul é muito charme Eu gostei daquela azulzinha, velho Bora aqui, ó Deixa eu descer aqui na bomba E vamos pegar a motinha, ó Parece moto Parece, né É moto de entregar pizza, né, velho Dá uma liga Motinha top, filho Vamos agora passar a polícia lá na bomba, né E ver o que vai dar nisso aí, né Passar aqui na bomba aqui Deixa eu virar aqui, ó Já chamou no grau, tá ligado, ó Sem dó, filho Sem dó Deixa a polícia ver Calma aí, calma aí Vai com calma aí, polícia Pelo amor de Deus Vai com calma aí Vai com calma aí Já vamos tentar pegar a visão pra thumb, né, mano A visão pra thumb, ó Eu vou cair Eu vou cair Calma aí, polícia Meu Deus Mano, que dificuldade, rapaz Agora vai, agora vai Agora vai, mano Agora vai Vamos botar de novo lá Na UFC Vira aí como é foda, né Dar fuga com aquela motinha, mano Agora eu vou dar fuga de verdade, rapaz Vocês vão ver Não vamos ficar lendo mais agora não, velho Agora vai dar bom É, agora vai dar bom Agora vai dar bom, filho Polícia Agora vai dar bom, meu patrão Vocês mexeram com a pessoa errada aqui, mano Agora vocês mexeram com o CJ do Brasil Tuning, filho Ó o CJ do Brasil Tuning, ó Já vem aqui com... Ai, tá, pera Já passa aqui na bomba aqui, ó Só vem, filho Só vem Só vem, filho Olha quem tá no toque aqui Olha o pai, ó Ó, ó Toma Ó, joga pra cá, ó Joga pra cá, tá ligado, ó Vem, 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 vem Joga pra cá Eita Aiii Aumentei fuga, filho Rapaz, se eu não pegar uma thumb ali Agora eu não vou pegar thumb mais nunca Pra esse vídeo Vamos, vamos, rapaz Vamos dar fuga na polícia agora aí, ó Certamente deve estar vindo uma bomba atrás de nós Deixa eu dar uma olhadinha pra trás aqui Cadê? Opa, cadê? Aê, acelera, acelera, acelera Meu Deus, rapaz Será que dá pra Será que dá pra aumentar o nível disso aqui, rapaz Será que dá pra Duas polícias vir atrás de nós? É isso, não vai testar agora, filho Agora certamente dá pra ver que tem o quê? Duas polícias atrás de nós, rapaz É isso mesmo Duas polícias Eu não imaginava que dava pra fazer isso aí, ó Mas é duas polícias agora atrás de nós, filho Olha só isso aqui E a gente tá metendo o ziguezago nela aqui, ó Ó, ó, chega pra cá Eita, pô Vem, vem, pega a moto, pega a moto, pega a moto, pega a moto Vem, 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 vem Mano, sai da frente, sai da frente, sai da frente Cadê a polícia, cadê a polícia? Vai motinha, anda, curiozinha, anda Que a polícia tá atrás de nós Eu não quero morrer, não Eu não quero morrer Eu não quero morrer Vai, 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 vai Mete macho, mete macho que rapaz Fuga de motinha, tá ligado? Ih, mano, o bagulho é bagulho tá pegando fogo A gente vai se embora, tá ligado? A gente vai dar fogo deles, rapaz Ó, motinha pegando fogo Mas a gente vai dar fogo da polícia Você escapou Mano, eu acho que a gente escapou só de uma Ó, escapei da outra Vai brincar, meu patrão Escapei das duas polícias Rapaziada, nós é brabo, mano Então, deu pra ver que dá sim Dá pra dar fogo da polícia Com essa motinha aqui, mano E ele é mais foi de duas polícias Ao mesmo tempo, mano Que bacana Eu não sabia que sistema de duas polícias Vinha atrás de nós E eu tava funcionando E é isso, rapaziada Se você gostou do vídeo Deixa o likezão Se inscreve no canal Comenta mais dez vídeos aqui Pro Brasil Tunic Que eu vou trazer pra vocês E é isso, rapaziada Se você gostou do vídeo Deixa o likezão Se inscreve no canal E ativa o seu da notificação Pra perder o vídeo Tamo junto, valeu É nóis E fui Transcrição e Legendas por Querida Transcrição e Legendas por Querida Criança